Fala galera do Angliclub, tudo tranquilo com vocês? Mais uma vez é o Néstor Aola E como eu estou sozinho, não tenho companhia Inventamos essa maracutaia para o Rafael Ferrari fazer review comigo Fala Rafinha Fala Nelson, eu estou aqui diretamente do Japão, no link exclusivo aqui da Angliclub TV E vamos fazer essa review aí que promete coisa boa É isso aí meu brother Galera é o seguinte, é um novo jeito de fazer review aí que a gente de repente pode optar Para a gente conseguir ter duas opiniões diferentes de um fumo igual O primeiro fumo que eu escolhi para fazer isso foi o Masaya Menta Por quê? Porque o Rafa falou para mim a opinião dele, que vocês já vão saber E a minha é um pouco diferente Então vai ser bom para vocês identificarem aí o que é melhor para vocês Está aqui a caixinha, o Rafa mostrou um pouquinho do corte A gente não vai entrar muito nesses detalhes Mas é um corte verde, cheiro gostoso, concorda Rafa? Com certeza Esse meu aqui eu comprei junto com o Luciano, o irmão E a gente dividiu uma caixa de 250 gramas Em relação ao corte Pelo menos a parte que eu peguei de 250 gramas Eu achei o corte enorme Eu tive que dar uma separada, ver umas folhas gigantescas Mas a princípio está perfeito O cheiro é bem parecido com aquelas balinhas de hortelã Que vem naquele pacotinho verde Exatamente, aquelas kids, né? Aham, que a gente ganha de... Quando não tem troco, né? Exatamente E o Wilson fala assim para mim Porra, o Iraola toda vez que faz review Ele fala que o fumo é parecido com alguma bala Mas o que eu posso fazer se o fumo que eu fumo tem gosto de bala? É tudo igual Eu não sei se o princípio delas é ser parecido Ou se é uma grande coincidência que eles usam o mesmo aromatizante Provavelmente Ou praticamente todo aromatizante deve ter o mesmo composto Bom, whatever Provavelmente seja algo parecido com isso Fala galera Depois desse pequeno cortezinho aí Devido a algumas ligações perturbadoras Voltamos com a review Rafinha, eu vou falar primeiro aqui para o pessoal O que eu achei do fumo Depois você deixa sua opinião Porque eu acredito que as nossas opiniões sejam um pouco diferentes Primeiramente eu vou dar uma puxadinha aqui para eu falar da fumaça Sinceramente a fumaça da Amazaya me surpreendeu muito Eu achei a fumaça deles sensacional Eu não esperava tanto de um fumo como da Amazaya Mas simplesmente é um fumo premium na questão de fumaça A fumaça deles, ó Sensacional galera Enquanto eu gosto Por ser um fumo de menta Eu não acho ele Tão mentolado assim Ele puxa mais para o doce Na minha opinião Ele é mais docinho Ele é um fumo mais Mais parecido com o da Alphaker Do que com o da Miso Porém ele tem um gosto mais doce que o da Alphaker Não é o meu gosto particular Eu prefiro o Miso Eu gosto daquela menta que pega na garganta Que eu dou aquela respirada e sento a refrescância Eu não gosto tanto de fumo assim Porém Não perde Não perde na questão de gosto O fumo na questão de gosto é 10 É muito gostoso É um gostinho muito saboroso da menta Porém Não compraria tanto Porque eu prefiro A menta que refresca E você Rafa? Bom Em relação a fumaça Como você falou Eu achei excepcional Embora eu não me atende Tanto a fumaça Quanto ao sabor Mas Em relação ao sabor Para mim Faz bem o meu gosto Pelo fato de que Eu não costumo muito Fazer Miso Menta sozinho E quando eu faço sozinho Eu fumo muito pouco Porque para mim Pega bastante E Como você falou Para você Dá um prazer Você ter aquela refrescância Eu gosto dessa refrescância Da Masaya Porque Por ela ser doce Ela quebra bastante Aquela pegada forte Que a Miso tem Pelo menos para mim é isso Com certeza Foi exatamente por esse motivo Galera Que eu resolvi fazer Essa review dupla Por que? Apesar de De eu gostar muito Do fumo de menta mentolado E o Rafa não gostar Eu acredito que o fumo Agradou a nós dois Então é um fumo que Provavelmente Você que gosta De fumes mentolados Igual eu Com refrescância E você que gosta De fumes mentolados Com sabor mais doce Assim como o Rafa gosta Eu acredito que vai agradar Os seus dois gostos Com certeza Até porque É aquele esquema Tem muito gosto Que a galera Tipo Às vezes você compra Você tira uma foto De um De um fumo E posta Para a galera No grupo do Face Posta Como mensagem Para alguém A pessoa fala Nossa Fumo é horrível E às vezes você acaba gostando Porque o gosto São totalmente diferentes Os paladares Nunca são os mesmos Exatamente Essa é a primeira review Que a gente faz Em conferência A gente tem intenção Em fazer novas Porém a gente tem Um tempo um pouco limitado Para fazer review Não é sempre Que a gente consegue Parar e fazer essa review Porém vocês Que tem interesse De participar Entre em contato Comigo Via inbox E a gente tenta Fazer uma programação De você participar Comigo Ou com o Rafa Ou com qualquer Outro colaborador Que tem interesse De fazer Essa review O vídeo ficou um pouco estranho Vai ficar um pouco pequeno Na tela de vocês Porque eu estou fazendo Na divisão do meu celular Mas no futuro Se a gente realmente Ver que essa Tipo de review Dê certo A gente vai fazer Com captura Vai ficar muito legal Eu aposto Que vocês vão gostar O que você achou Rafa? Legal participar assim A gente bater um papo? Cara é legal Além do fato De trocar experiência A gente consegue Mostrar para as pessoas Que as opiniões São totalmente diferentes E mesmo assim O fumo consegue agradar Independente de qual seja o fumo Assim que a gente tiver Um fumo próximo A gente sempre vai Estar fazendo isso aí Porque é interessante Exatamente Beleza galera Eu espero que vocês tenham gostado Vamos se inscrever no canal Pelo amor de Deus Isso é muito importante para a gente Isso é um respal Para a gente Assim Um feedback sensacional Quanto mais números De inscritos aumentarem Para a gente É uma satisfação muito grande Porque Significa que a gente está fazendo Coisas que agradam vocês Certo? Então se inscrevam no canal Compartilhem o vídeo Dividam essa experiência Comente Participem do Narguile Club Que essa participação de vocês É sensacional para a gente Like Favoritem o vídeo também Para ajudar a aparecer Na página inicial do Youtube Isso é bem importante É isso aí Mais uma vez o telefone Está tocando Para encerrar a review Um abraço para todos vocês E até a próxima Um abraço Saiu Norá aqui do Japão Para vocês Um abraço Tchau